O que é teu? Eu só quero o teu carinho Por favor não se deixas mal Vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço É senão vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço É senão vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tu sabes bem o caminho Vem cá dar um abraço Muito, muito apertadinho Meu coração até chora Se sabe que tu não vens Eu tenho saudades tuas Tu de mim saudades tens Meu amor vem cá, vem cá Eu só quero o teu carinho Por favor não se deixas mal Vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço É senão vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço É senão vou eu ir Meu amor vem cá, vem cá Eu só quero o teu carinho Por favor não se deixas mal Vem cá dar um beijinho Meu amor vem cá, vem cá Tenho saudades de ti Vem cá dar um abraço É senão vou eu ir Até tens um ar bonito Mas és muito malandrão Tens um jeito especial Tens um jeito especial De falar ao coração Quando me olhas de alto a baixo Eu bem sei o que tu queres Na cantiga eu não vou Nem que digas que até sou a mais linda das mulheres Tu dizes que me dás Tu dizes que me dás o mundo inteiro É tudo treta É tudo treta É tudo treta É tudo treta Que o amor que me tens é verdadeiro É tudo treta É tudo treta E diz que eu não vou E diz que sonhas comigo Eu já sei São tudo tangas Eu não ando enganada Mas se rio a gargalhada Diz-lhe logo que tu desangas Dizes que gostas dos meus olhos e que estás apaixonado Essa história eu já conheço mas apenas eu te peço não me mintas que é pecado Tu dizes que me dás o mundo inteiro, é tudo treta, é tudo treta Que o amor que me tens é verdadeiro, é tudo treta, é tudo treta Tu dizes que hei de ser tua, tu dizes que hei de ser tua e que me queres só a mim Tu dizes que hei de ser tua só quando eu acreditar talvez eu diga que sim Tu dizes que me dás o mundo inteiro, é tudo treta, é tudo treta Que o amor que me tens é verdadeiro, é tudo treta, é tudo treta Tu dizes que me dás o mundo inteiro, é tudo treta, é tudo treta Que o amor que me tens é verdadeiro, é tudo treta, é tudo treta Tu dizes que hei de ser tua, tu dizes que hei de ser tua e que me queres só a mim Tu dizes que hei de ser tua só quando eu acreditar talvez eu diga que sim Tu dizes que me dás o mundo inteiro, é tudo treta, é tudo treta Que o amor que me tens é verdadeiro, é tudo treta, é tudo treta